Estamos de volta, gente, está quase tudo pronto, viu? Está lá nos últimos detalhes dos preparativos para a primeira live multiplataforma da região, que será com Carreiro e Capataz. Quem está acompanhando tudo, está lá monitorando, checando se está nos conformes, é a Joyce Cremonese. Eu sei que você está aí desde logo cedo, Joyce, verificando. E me conta uma coisa, falta pouquinho, né? Vai ser um sucesso, não vai? Boa tarde. Vai sim, Casa Grande. Uma ótima tarde para você, para todo mundo que está acompanhando aí o SBT Interior. Olha, a expectativa está grande, viu, para essa live, uma live multiplataforma, primeira live multiplataforma da região. Quem quiser acompanhar, né, esse super show com a dupla Carreiro e Capataz, vai poder fazer por meio da TV aqui do SBT, também pela internet e também por emissoras de rádio, que já já vou passar tudo certinho para todo mundo. Aqui na emissora, em São José do Rio Preto, está todo mundo montando tudo, viu? Casa Grande, o palco está quase pronto, os instrumentos, viu? A estrutura está quase pronta para amanhã, o meio dia e meia, fazer aí a festa, todo mundo, cada um aí na sua casa, né? E para participar é muito fácil. E vale ressaltar, né, Casa Grande, que a gente está tomando todos os cuidados sanitários, utilização de máscara, higienização, quantidade de pessoas, tudo para garantir a segurança de todo mundo que vai trabalhar nessa live, para levar entretenimento para o pessoal de casa. Eu vou conversar com o diretor-geral aqui do SBT no interior, Luiz Barreto. Bom, Barreto, a gente está fazendo tudo isso, né, para levar entretenimento para o pessoal de casa, mas essa live também tem uma grande importância, porque ela também é solidária, né? Boa tarde. Boa tarde. Sim, em primeiro lugar, eu quero agradecer os artistas, Carreiro e Capataz, a dupla, que toparam esse projeto conosco. quando trouxemos essa ideia, de imediato eles aceitaram, exatamente pelo objetivo de solidário, né? A gente tem uma relação muito próxima com o Hospital do Amor, em Barretos, Henrique Prata, o próprio Gale. Então, é uma instituição que tem um enorme valor e tem uma proximidade muito grande conosco aqui. Então, essa questão solidária, uma dupla famosa da nossa região, foi isso que nos motivou, precisamos entrar nisso, precisamos colocar o SBT dentro desse projeto. E para colocar o SBT dentro desse projeto, a gente precisava ser diferente. Esse é um dos nossos desafios sempre. Nós queremos nos diferenciar nos nossos projetos. E aí é que a gente construiu o projeto multiplataforma, onde houve uma enxurrada de lives no início dessa pandemia e continua, mas basicamente web. Então, como nós temos o nosso canal de televisão, a gente falou, precisamos ter essa live, ela vai ter muito mais impacto, muito mais abrangência com a TV e web. E aí trouxemos nossos parceiros de rádio também, com a Band, a Nativa, de Jales, de... Não vou lembrar agora. Ilha Solteira. Ilha Solteira e Aracatuba. Então, fizemos aí um grande... Uma grande mistura, uma mistura do bem, positiva, para a gente estar podendo... Para isso, na verdade, a gente está promovendo isso para o nosso telespectador, que a gente está batendo todo dia, o Casa Grande, todo dia fica em casa, a importância da máscara, a importância do afastamento social, a gente traz esse entretenimento, que foi uma das áreas mais afetadas também na nossa região, no Brasil inteiro e aqui, particularmente, com todas as festas que nós temos. Nós estamos tentando com isso também trazer o entretenimento para o nosso telespectador e que é um telespectador solidário e que nos ajude a ajudar o Hospital do Amor. Tá ok, Barreto. Obrigada pelas informações. E, mais uma vez, Casa Grande sempre ressaltando, para todo mundo ficar em casa e poder acompanhar essa super live multiplataforma. E como que vai ser, então? Quem quiser acompanhar, a gente já falou, amanhã, a partir do meio de meia, por meio do SBT, você sentadinho no seu sofá, vai acompanhar essa live com a dupla Carreiro e Capataz e também pelos canais do YouTube, do SBT no interior e também da dupla Carreiro e Capataz. E ainda pelas rádios Band FM de Aracatuba, Ilha Solteira e a Nativa FM de Jales. E ainda também pelo nosso Tela 2. Então, quem quiser acompanhar, são todos esses canais. Não tem desculpa, né, Casa Grande, para acompanhar aí essa super live. E tem mais, não para por aí, não. Tem sorteio de prêmios. Então, você que quer contribuir com o Hospital do Amor de Barretos, você precisa baixar o aplicativo APCAP do Bem. Baixando esse aplicativo no celular, tanto no iOS, Android, você acessa um banner, lá tem um banner com a nossa live, né, com a fotinha lá da dupla Carreiro e Capataz. Você clica no banner, preenche todos os seus dados e com apenas 10 reais, Casa Grande, o pessoal já pode contribuir com o Hospital do Amor e ainda concorrer a prêmios. Um colchão no valor de 3.479 reais. Três giros da sorte no valor de mil reais. E olha só, um giro da sorte, Casa Grande, no valor de 20 mil reais. Nesse momento, está todo mundo precisando de uma grana. Até eu, viu, já vou lá comprar alguns cupons para concorrer, viu? E você, eu tenho certeza que também vai participar, né? Tenha dúvida. Já vou falar para o pessoal da minha família também que não está na região, mas vai acompanhar a live pela internet, pelo Tela 2, Joyce, para o pessoal já também. Porque além de concorrer a esses prêmios incríveis, vai ajudar o Hospital do Amor que faz um trabalho seríssimo realmente aí atendendo pacientes não só da região como de todo o Brasil. E é legal reforçar também, Joyce, pessoal que está em casa, a estrutura que está sendo montada é para que tenha o menor volume de pessoas possível. Ou seja, câmeras robotizadas, um sistema tecnológico para que não tenha aglomeração como assim reza aí o nosso, as nossas estruturas e também reza o nosso manual para evitar esse contato de muita gente. Joyce, vai estar sensacional. A Joyce vai acompanhar todos os bastidores, vai trazer para a gente uma super reportagem depois contando aquilo que você não vai ver durante a live, mas o que rolou nos bastidores, vai estar imperdível. Joyce, obrigado, viu? Um beijo para você, bom fim de semana e amanhã a gente está junto na Super Live. Só reforçando então, gente, meio de meia, então já começa a nossa live aí com o Carreira e Capataz, live solidária, por conta disso não teremos o nosso SBT interior e a nossa programação especial de sábado cede o espaço para essa live que vai estar sensacional, está imperdível, viu? Não perca! Obrigado!